Oi gente, bom dia, tudo bom com vocês? Bom, agora eu vou dar uma passeada então mais um pouquinho aqui no centro de Aguarda que parece que tem uma igreja bem bonita ali pra cima, vou dar uma subida lá apesar de ser assim bem alto, né, as escadarias que tem pra subir porque aqui vocês vejam que assim, toda a cidade ela é feita assim nesse morro, né então é tudo, você tem que subir pra você ir para o centro, você tem que subir essas escadas então eu vou subir agora ali, vou tentar chegar mais na parte central pra gente conhecer então a igreja que diz que é muito bonito lá pra cima então bora lá comigo conhecer um pouquinho mais de Aguarda aqui na Espanha Música 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 Tem aproximadamente 11 mil habitantes, eu devo ter visto aí um menininho só até agora não vi muitas crianças, aliás, não vi muita gente andando por ser uma cidade aí praiana, então provavelmente agora que não é mais época de alta temporada de vinda para a praia, tem menos gente mesmo e penso também que a maioria que mora aqui acaba trabalhando aí nas cidades maiores que aqui perto que é Tuí ou Tuí, não sei como fala e também Vigo, que também dá uma hora e meia daqui de Aguarda mas é uma cidade bem tranquila, bem gostosa pra quem gosta de Calmaria, no caso como eu é bem, bem agradável só que é tudo subida, viu gente é uma subidaiada, pelo amor de Deus agora diz que tem um castelo aqui, castelo de Santa Cruz vou ver se eu chego ali, se eu não chegar, vou ver aonde que é que se for muito longe eu não vou agora não bom gente, então o vlog de hoje foi esse ali em cima, ó, tá o castelo então de Santa Cruz mas tem que dar uma volta muito grande tem que dar a volta todinha que eu acho que penso que a entrada é por lá e agora já caminhei bastante que é um sobe e desce aqui vou deixar então aí pra ir um outro dia sabe gente, mais do que pontos turísticos que a gente vê que essa terra realmente ela é maravilhosa e tem muita coisa bonita pra ver o que mais me atrai, assim, das viagens é conhecer as pessoas e conhecer as pessoas, formas como elas vivem estar trocando ideias, sorrisos isso daí me alimenta a alma, sabe então mais do que então mais do que visitar pontos turísticos pra mim, o que eu gosto mesmo é de vivenciar a experiência de estar morando no local então uma viagem pra mim que tenha que ser muito rápida pra mim acaba não me dando tanto prazer porque fica aquela coisa só de ver ponto turístico mesmo e ir embora e quando você vem pra ficar mais tempo você acaba conhecendo pessoas vendo a forma como elas vivem e eu acho isso muito enriquecedor então por isso que eu gosto de quando eu vou viajar ficar bastante tempo no local, o máximo de tempo possível e agora com esse projeto que eu estou fazendo de ficar pelo menos um mês em cada lugar vai ser fantástico porque eu vou poder conhecer muitas pessoas e me acrescentar como pessoa, como ser humano aprender com essas pessoas muito legal eu recomendo aí pra todo mundo que tenha condições de estar fazendo isso que faça porque é muito enriquecedor gente, aqui na orla do porto ficam os restaurantes mas eu andei passando aqui na frente não deu coragem de comer nos restaurantes não porque é muito caro tudo 65 euros, 50 euros não achei não tive coragem ainda de sentar no restaurante desses aí pra comer bem carinho mesmo é claro que são aí só frutos do mar então acaba sendo mais caro mas realmente ali não tive coragem de gastar 65 euros num almoço até agora não vamos ver se até o final do mês aqui eu resolvo comer no restaurante e filmo pra vocês vou sentar um pouquinho aqui na orla também porque é fantástico aqui essa região é bem gostosa pra você relaxar então é um local que eu estou vindo quase todos os dias aqui pra sentar olhar um pouco pro mar bem gostoso, gente olha, gente lá aquele monte aquele monte lá, ó que eu fui na Santa Frega e que qualquer hora eu vou ver se eu consigo subir a pé lá ele fica bem longe daqui mas segundo o taxista que me levou lá no monte falou que ele sobe a pé e que dá sim pra eu subir a pé vamos ver se eu vou criar coragem de ir porque, ó é toda essa parte aqui que tem que subir pra chegar lá bom, espero que vocês estejam gostando aí dos meus vlogs aqui na Espanha se você está gostando não esquece de deixar um like aqui pra fortalecer o canal se inscrever se você não é inscrito ainda e eu aguardo você aí pra um próximo vídeo um grande abraço aqui de aguarda tchau tchau